Good morning, good afternoon, good evening, welcome to today's video. I am very excited today because we are going to learn how to sing Dua Lipa's song Don't Start Now, que não sai da minha cabeça. E aposto que depois desse vídeo também não vai sair da sua. Você vai aprender a cantar perfeitamente. Let's go! The first sentence, if you don't wanna see me, did a fool 180, crazy, thinking about the way I was. Esse 180 ela não fala 180, ela fala só 180. Did a fool 180, crazy, thinking about, olha aí, repara aí que ela não fala about, né, da mão encurtada. The way I was. Did the heart break? Heart break. Change me? Maybe. But look at where I ended up. Você pode dizer ended up, ended up. Look where I ended up. I'm all good, all ready. So moved on, repara que aí tem um Dzinho, né, porque é no passado, então a gente junta esse moved com on, moved on. It's scary, scary. I'm not where you left me at all. Ou at all. 1, 2, 3, did a fool 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heart break? Change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already. So moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, yes! É um pouquinho, né, rápida aí, mas eu sei que você consegue. Não esquece que você pode vir aqui nas configurações e desacelerar o vídeo, tá bom? Colocar mais devagarzinho pra você conseguir acompanhar melhor. Aí já começa o pré-refrão, né? If you don't wanna see me dancing with somebody, tá bom? Não é só somebody, não. Vamos lá, somebody. If you wanna believe, ó, believe, that any, com som de F, thing, could stop me. Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Esse é o refrão. Então vamos cantar, já que você já repetiu. Eita, meu cachorro tá sonhando aqui. Olha, né, ei, ei, acorda, neném. Desculpe! Então vamos lá, cantando junto. One, two, three. If you don't wanna see me dancing with somebody, If you wanna believe that anything could stop me, Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Yes! Ela vai assim, né? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Você vai conseguir seguir no ritmo, tá? Aí agora, a segunda parte. Aren't you? Ela tá fazendo uma pergunta, né? Então o verbo vem aí na frente. E na negativa, não é você. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though, olha como é que a gente fala essa palavrinha. Though, it took some time to survive you. I am better on the other side. I'm all good already, so moved on. Lembra que eu disse nem moved on? Junta aí. It's scary. I'm not where you left me at all. Então, aí você já completou a letra da música toda. Então, eu vou cantar essa partezinha aqui, junto com você, juntos, tá? Não me deixa cantando sozinha, por favor. 1, 2, 3 Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though, it took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody Yes, vamos lá, tá indo bem. If you wanna believe that anything could stop me Don't, 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 don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Yes, that's it! É isso, gente. Essa música é curtinha, fácil, um pouquinho rápida, mas, ó, se você repetiu, eu tenho certeza que você consegue cantar ela perfeitamente, ok? I hope you enjoyed today's video. Me siga lá no Instagram, TeachersGilvana K. Se inscreva aqui no canal e não esqueça de dar aquele like e comentar aqui qual música você quer ver no próximo vídeo. Ah, eu separei pra vocês aqui dois vídeos pra vocês verem, que eu acho que vocês vão gostar, não esqueçam. I'll see you in the next video. Bye!